Múniz Ferreira will deliver his speech. Eu quero começar estas breves palavras com agradecimento. Eu cumprimento a senhora Sandra Honore, que é representante do secretário-geral das Nações Unidas, por prestigiar esta cerimônia e pela solidariedade que teve para com a Força Brasileira em todos estes anos. Quero cumprimentar também o Force Commander, General Jacques Porto Pinheiro e as demais autoridades civis, militares, inclusive algumas que vieram do Brasil, para prestigiar esta cerimônia. Meus amigos, eu, ao longo da minha vida política, como deputado, como senador, como ministro, muitas vezes fui chamado a falar sobre o Brasil, a dizer a minha visão do Brasil. É um desafio que não é fácil de se enfrentar, dada a diversidade do nosso país, dada a riqueza da nossa cultura, dadas as etapas da nossa história, os sucessos que tivemos, os desafios que enfrentamos, coisas boas e coisas não tão boas, mas uma coisa, meus amigos, eu penso que é incontestável e que define nitidamente a identidade e o perfil do nosso país, o Brasil é um Brasil, especialmente na arena internacional. O nosso Brasil é um Brasil amante da paz, é um Brasil amante da concórdia entre as nações, é um Brasil que prestigia a solução pacífica das controvérsias e a obediência ao direito internacional. Um país que não tem ambições de hegemonia, um país que se comporta nas relações internacionais, com sombranceria, seja diante das nações mais fortes e desenvolvidas, seja diante dos países com menos recursos. Nós somos permanentemente iguais no trato com os nossos interlocutores. E a presença do Brasil nas missões de paz, já há 70 anos, é o atestado mais nítido, a demonstração mais clara desta característica do nosso país. A promoção da paz, para que a paz se mantenha, para que o conflito não volte, sempre em obediência às regras do direito internacional e sob a égide das Nações Unidas. Muitos de vocês voltam para casa, outros permanecem por mais um tempo. Mas nós podemos ter certeza de que ao longo desses 13 anos, nós marcamos, de uma maneira muito positiva, a vida deste país irmão. Nós contribuímos para a estabilização, nós assumimos riscos na defesa da paz, nós fomos impecáveis na ajuda humanitária, nos episódios dramáticos, do terremoto de 2010 e do furacão de 2016. Alguns perderam a vida nesta missão. Eu, quando cheguei aqui a esta base, fui na companhia do general Ajax, render a minha homenagem àqueles militares brasileiros que nos deixaram durante esses 13 anos. mas também eu tenho certeza que o Haiti marcou vocês, marcou a sua memória daqueles que se vão e seguramente ficará gravado na memória afetiva daqueles que aqui permanecerão. Nós cumprimos uma etapa importante na reconstrução desse país, na firmação das suas instituições, um país que é orgulhoso da sua história. O Haiti foi um país que se levantou para exigir a sua independência nacional ainda no final do século XVIII, antes do Brasil. Um país que enfrenta inúmeros desafios e nós ajudamos a enfrentá-los com êxito alguns deles. Quero dizer a vocês que este contingente brasileiro é uma das rações, uma das razões a mais do grande orgulho que eu tenho das forças armadas do meu país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.